A soma nas tremeu na base, sentiu a pressão na pele Mas isso não muda nada, na saída eu te pego Nascimento a mente surpreendente, eu vou dar uma lição Se na xiraya, maontaruna, basta de um becil Tome oca seu canal, achando que vai desistir de treinar esses fracotes Quero a temperatura aumentar, só pra aparecer a marca Se cê não me ajudar, vou te encher de porrada Bandei as costas pra mim, cê não é capaz Puxar minha katana, daqui você não sai Até porque você é fraco, nem vai dar pro gasto Que rachira cabaço, nem quenta seu otário Sou diferente de vocês, ah, isso não me desce Tira essa roupa, que você é moleque Você está nos subestimando, explique seus motivos Ah, não vai falar, então porrada vai rolar Comigo não tá podendo, se tentar te aposento Tome oca seu é fraco contra o rachira do feio É claro que cê vai ajudar, não me faça puxar Para de repetir as coisas, se ponha no seu lugar Achando que abala tudo só porque é um emo Agora é eu que vou repetir, se é fraco não tá podendo Temos que decidir qual será o nosso papel Seu desgraçado contigo, eu vou ser pego Acordo, nós tremeu na base, sentiu a pressão na pele Mas isso não muda nada na saída Eu te pego, não se inventa, menti sou Melhor eu vou dar uma lição Se rachira é mau ou targo, não passa de um bacinão Comigo não tá podendo, se tentar te aposento Tome oca seu é fraco contra o rachira do feio É claro que cê vai ajudar, não me faça puxar Para de repetir as coisas, se ponha no seu lugar Acordo, nós tremeu na base, sentiu a pressão na pele Mas isso não muda nada na saída Eu te pego, não se inventa, menti sou Melhor eu vou dar uma lição Se rachira é mau ou targo, não passa de um bacinão